O Felipe Neto reclamou que o YouTube anda peidando em público. O cara que faz o vídeo como peidar em público reclama que não existe mais caralho nas cabeças Jorge, não tão brilhantes e maravilhantes como a dele. A primeira vez que eu vi o Felipe Neto foi quando um aluno meu chegou aqui. O professor, eu falei caramba que interessante, esse moleque é muito esperto, ele é um moleque inteligente, é um moleque inteligente, é um moleque interessante. Veja o cara tem 4.6.6.6 milhões de inscritos. Veja a puta que eu sou perto de um cara desse, eu com 130 milhões de inscritos. Se esse cara quisesse, ele poderia desalienar toda a bunda brasileira. Ele aliena ainda mais. Então, vejam por exemplo o vídeo que ele faz a respeito do PT e da Dilma. Se ele tivesse feito esse vídeo no momento da eleição... Porque a única coisa que importa é dinheiro, 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 dinheiro. Não é porra de moleque.